Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. csgo.net, cupom SONHO, 100 dólares. O PONSONHO te dá 35% de bônus. Vamos de sal luminim aqui para ele, guys. Vamos ver se vai dar bom. Meu Deus, me beitou muito essa flip aqui, velho. Não precisa disso, né? Não precisa disso, né, velho? Já começou beitando, já. Caramba, caiu para 868 a M9. Ah, o preço das skins desce, sobe, desce, sobe. Só que automaticamente, por ela ter caído o preço, o chance de drop é maior, né? Antes era 0.01, agora está 0.03. E, pô, está bom para caralho também. Então, paga Handwrap Scalchon. Está lá, irmão. Depositamos 100 dólares. Já estamos com 172. E ainda temos 105 dólares aqui na conta dele. Ou seja, estamos com um saldo maior do que o depositado ainda. Vamos agora. E aí, o que nós faz? Continua? Seguimos aqui? Seguimos? Nossa, eu abri só uma. Fique quase paga. 10. 10 de uma vez. Mano, sabe o que dá para a gente fazer na moral? Vamos ver, mais 10 só. Mais 10. Não pagou nenhuma teco-teco. Quatro couverts. Uma ré... Nossa! Uma ré de shot, uma jaguar, uma ok. Lindo, 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 lindo. Está lá, velho. Está lá. Daqui a pouco a gente vai ver, na hora que tiver todos os itens lá na Steam já, quanto foi o valor profitado aqui. Mas eu acho que foi muito bom. E agora, clã, temos 13 dólares ainda. Vamos abrir umas caixas gratuitas. Só essas duas aqui que ele tem. A gente depositou 15 dólares hoje. Mano, vou pegar essa daí. Essa do alberetas para ele também. E, mano, 13,55. Eu vou sonhar em uma USP kill confirmed, tá? 2% de chance. Ah, não veio, não veio, não veio. NT, né, velho? NT, 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 NT. Mano, deixa eu ver se já chegaram alguns itens. Duas novas propostas de troca. Olha aqui, ó. Me sigam na Twitch. Cupom SAULO no CSICONET. Apenas para se divergir. É sonho, tem que atualizar. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ia. Bom sonho, ele faz até o AD. E mete o louco, né? Ele fala que ele mora em Massachusetts. É, mete o louco, velho. Mete o louco. Aí, guys, ele já tem um inventáriozinho bem da hora. Pelo visto, essa luva aqui que ele tem foi proveniente da caixa Saulo. Mas vamos ver se já chegou alguns dos itens que... Ah, ele já aceitou aqui. Já chegou a P2000 e a Desert. Já estão aqui no inventário. 16 dólares a Desert. Ih, eu tô achando que ele mora em Massachusetts mesmo. Eu moro sim. É, ele mora em Massachusetts. Fala dele. Saulo, já olhou os profits de hoje? Deixa eu ver. Top profits. Penalva. 1,50 virou 180. Volne, 30 virou 60. 1 virou 50. Eu, em busca do profit. 1,50 virou 387. Mago Implacável. 11 virou 80. 2 dólares virou 100 do Mago Implacável também. 127 virou 257. Caralho, só profitzinho good, hein? 1,50 virou 106. Moacir. 15 dólares virou uma Butterfly. Opla. Ó, guys. Então já chegou tudo menos a luva. Desconsiderando a luva, já chegaste. 20 dólares. 17 dólares. 15 dólares. 1 dólar. 33 dólares. Já chegou a 86 dólares. Então a gente forrou 421 reais pra ele. Sem a luva. Tem como a gente dar uma olhada e ver qual que é o estado dela. A gente vai ter uma noção de preço. É uma Battle Scarred. Sendo assim, ela vale a bagatela de 208 dólares. São 209 dólares. Mais 86. 295 dólares. Mano, forramos, velho. Depositamos 100 dólares pro menino, pro inscrito. Retiramos 1.446 reais da conta dele. Tipo, 100 dólares que a gente depositou dava 490 reais, velho. Virou 1.446. Praticamente um 3x, né? Praticamente um 3x. Parabéns aí, Brian Lorde. Se a luvinha não vier, né? Porque o vendedor aqui tá atrasado no ponto. Tu pode trocar por outra skin. Como você preferir, fechou? Tamo junto, irmão. Parabéns. E-C-S-Gol.net com o Ponsonho. 35% de bônus do seu depósito. Novamente, parabéns pelo Profit. Vai que, né? É, não deu não. Deixa eu ver esse último Profeber aqui. Longe, longe. Então, guys. Foi na caixa. Saulo Minim, 1,50. Virou 200, né? 210 dólares. Aqui tá 170. Mas é no Pix. No Pix 170. Valor de skin 210. Chama no Profit. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Tá, 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 tá. A luva, né? Pra mim foi um fã, 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 fã. Não, é, é. Quanto que a, que o, que o... Cê no pique... Acabou que... Deu. Vai pro final da vida louca, toca a pistola